Você vai ver na edição do MG Record, Polícia Civil investiga um homem que prestava serviços em uma fazenda de São Domingos das Dores. Bens foram bloqueados com autorização da Justiça. Como 3 milhões de reais foram parar na conta do suspeito, é o que os investigadores querem saber. Assalto na região central de Governador Valadares. Populares dominam um criminoso até a chegada da Polícia Militar. A cena atraiu curiosos à Praça dos Pioneiros. Discussão dentro de casa. Homem é preso depois de matar o sogro, em piedade de Caratinga. E a Maratona de Estudos para o Enem 2023. Estudantes do Vale do Aço também se organizam para os dias 5 e 12 do mês que vem. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record